Qual você vai escolher? Eu vou escolher esse aqui. Quem será que vai ganhar? Quem será? Você ganhou! Eu ganhei! Eu ganhei! Muito bem! Esse? Não, ganha esse! Eu ganhei! Eu vou ganhar de novo! Vou sim! Vou sim! Vou sim! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar de novo! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Obrigado.